Interrompemos nossa programação para ir ao vivo à vitória do Xingu no Pará. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia que marca a operação comercial da usina hidrelétrica de Belo Monte. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, dando início à cerimônia, assistiremos ao vídeo com imagens da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Amém. 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 Vai ter golpe, vai ter luta, não! Vai ter golpe, vai ter luta, não! Nesse momento, pedimos as autoridades que ocupem seus lugares. Neste momento, fará uso da palavra o senhor presidente da Norte Energia S.A., senhor Duílio Diniz de Figueiredo. Bom dia a todos. Eu queria agradecer primeiro a participação de todos que aqui vieram, gostaria de fazer as saudações inicialmente à Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Rousseff e no nome dela é fazer as saudações a todas as autoridades que aqui estão presentes, aqui na mesa e aqui. E agradecer também, saudar a população, os nossos colaboradores, aos nossos acionistas, aos nossos bancos financiadores, aos órgãos de fiscalização, a todos aqueles que contribuíram com o seu trabalho para esse grande empreendimento que é Belo Monte. Hoje nós estamos aqui fazendo esse ato simbólico de inauguração da primeira máquina em operação nessa usina de Belo Monte, que representa 97% do complexo de geração, vão ser 11 mil megawatts de energia que vai ser gerada nessa usina, mas não é só essa usina. Belo Monte é um complexo de obras ímpar no setor elétrico brasileiro, ímpar de construção, talvez, talvez no mundo. Nós temos uma outra usina, que é uma usina menor, de 233 megawatts, onde fez efetivamente o barramento do rio e onde nós temos os vertedores, ela representa 3% da geração. Então, esses dois conjuntos, eles complementam 100% da usina e o dado importante é que essa usina aqui, a maior usina e as maiores máquinas, nós entramos com 21 dias defasados em relação ao cronograma previsto no contrato-concessão. Mas nós temos também um canal de 16 quilômetros, que é um dos maiores canais do mundo, maior inclusive que o canal do Panamá, que ele faz o desvio do rio Xingu para poder trazer água aqui para Belo Monte, para poder gerar energia. Nós temos um sistema de transposição de embarcações, aonde nós temos realizado aí o transporte de cerca de 600 embarcações e 3 mil pessoas, dia a dia, ininterruptamente, para garantir o livre acesso e o livre IVI da população ribeirinha. Nós temos também um sistema de transposição de peixe, que é efetivamente um negócio fantástico e vale a pena quando vocês tiverem a oportunidade de ver exatamente esse complexo de obra passeando com o carro. Nós temos uma coincidência histórica que no exato dia que completava seis anos do leilão, nós geramos comercialmente aqui em Belo Monte. Foi um dado histórico, uma coincidência não programada, mas que certamente o dia 20 de abril ficará gravado na história da Norte Energia. A gente queria fazer aqui uma reverência aos mais de 30 mil pessoas que trabalharam aqui no empreendimento, pessoas essas que trabalharam dia e noite, longe das suas famílias, com todas as dificuldades, só quem é barrageiro sabe. E aqui nós rendemos nossas homenagens a essas pessoas. Mas, um ponto que veio também a contribuir nessa formação dessas pessoas é que nós tínhamos um grupo de treinamento aqui chamado Capacitar, que foram treinados mais de 20 mil pessoas. Foram alfabetizados aqueles que ainda não tinham tido acesso a ler e escrever. Alguns concluíram seus cursos fundamentais e médios exatamente nesse treinamento. Esse também é um ganho social que a obra trouxe para essa região aqui do Xingu. Mas a gente queria deixar, como vai mostrar um pouco mais para frente aqui, a questão Belo Monte e a Norte Energia vieram aqui para se estabelecer e ficar por 35 anos. Nós não somos só obras físicas, casa de força, máquinas, canal. Nós também aqui estamos deixando um legado e talvez seja o maior legado do setor elétrico brasileiro, que é o legado social. São inúmeras obras sociais que o empreendimento fez e está fazendo, com alguns aperfeiçoamentos ao longo do tempo. E isso faz parte de quem vem para ser vizinho e não para quem vem e ir embora. E nós certamente seremos um bom vizinho ao longo desses 35 anos. ... Continuando aqui. Bom, continuando aqui, agradecendo aí a todos que chegaram aqui, mas vamos continuar aqui, que nós temos uma programação a cumprir. Foram mais de 30 mil pessoas que foram reassentadas das diversas formas e com ênfase para aquelas que foram efetivamente retiradas das palafitas e hoje moram em cinco bairros e um sexto que nós estamos começando e até novembro devemos estar prontos, que é o reassentamento de Pedrão. Sistema de saneamento de água e esgoto para os municípios mais próximos, como Altamira e Vitória do Xingu. Readequação da rede de ensino com mais de 376, quase 400 salas de aula ou novas salas de aulas ou reformadas, atingindo cerca de 20 mil crianças. Mas tem um programa que nós fizemos que nos enche de orgulho, a Norte Energia e eu acho que a sociedade brasileira. Ao chegarmos aqui, tínhamos uma quantidade enorme de casos de malária na região. Dentro de um programa desenvolvido pela Norte Energia, com apoio do governo federal, apoio do governo estadual e apoio do governo municipal, nós reduzimos esses casos de malária em 96%. Hoje é quase irrisório os casos de malária na região e na obra, nós estamos concluindo a obra sem nenhum caso de malária, presidente. Não podíamos deixar de fazer referência também aqui aos povos indígenas. Nesses povos indígenas, nós montamos, em parceria com a FUNAI, um sistema de proteção aqui, controlado por satélite de toda a Amazônia, mas com ênfase a região de abrangência, aqui aos quase 57 mil quilômetros quadrados de abrangência da usina hidroelétrica de Belo Monte. Com os indígenas, nós também fizemos casas, estamos fazendo unidade básica de saúde indígenas, escola, saneamento, abastecimento de água. E, sim, uma parceria é olhando para todas as comunidades e olhando para todos aqueles que, de alguma forma, foram afetados pelo empreendimento. Não podíamos deixar de também fazer resisto ao PDR Xingu, que é o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. Isso foi um plano constituído pelo governo federal, onde coube ao empreendedor disponibilizar cerca de 500 milhões de reais para fazer obras de interesse da comunidade, onde essas obras, elas são decididas paritariamente pelo governo federal, estadual e municipal e pela sociedade. E, finalmente, para não cansar vocês, nós gostaríamos de agradecer, em nome de toda a diretoria executiva que está aqui presente, principalmente aos trabalhadores que aqui dedicaram ao seu trabalho, ao seu labor. que eles foram peças fundamentais e continuarão sendo peças fundamentais na vida da Norte Energia e na vida desse empreendimento. Aos nossos acionistas, aos nossos conselheiros, a todas as empresas parceiras que nos ajudaram a construir esse empreendimento, aos órgãos reguladores, aos bancos financiadores que acreditaram no projeto e financiaram o projeto, ao presidente Dilma Rousseff, que nos deram a oportunidade de transformar um sonho em realidade e deixar esse colosso de obra como patrimônio do povo brasileiro. Muito obrigado. Passamos a palavra ao presidente da Fundação Viver, Produzir e Preservar, o senhor João Batista Uchoa. É, está quente. Está quente aí, está quente aqui também. Presidenta, e toda a sua comitiva, receba o abraço da sociedade civil organizada desse território, de todos da Frente Brasil Popular, do movimento dos Atingidos por Barragem, dos sindicatos do Sistema Contag, dos movimentos de mulheres, das rádios comunitárias, de todos os movimentos sociais aqui presentes e de todas as instituições que compõem o Plano de Desenvolvimento Regional do Xingu. Excelentíssima senhora presidenta Dilma, demais autoridades presentes, companheiros e companheiras da sociedade civil organizada. Senhora presidenta, vivemos em um território com mais de 11 municípios e aproximadamente 500 mil habitantes, com os maiores estoques de recursos naturais do Estado do Pará, e que, a partir dos governos democráticos e populares, promoveu o macroordenamento de mais de 9 milhões de hectares de floresta, considerando sempre a diversidade das comunidades que aqui habitam essas áreas, através de programas econômicos e sociais. Trata-se de um território rico em recursos hídricos e com uma base econômica alicerçada na produção agrícola, nossa principal fonte de renda, antes, durante e continuará sendo após a construção de Belo Monte. Já vivemos um tempo de ditadura militar nos anos 70, quando as obras de infraestrutura nessa região, senhora presidenta, eram feitas à revelia da sociedade, da sociedade local, sem planejamento, sem diálogo, levando quase sempre ao abandono de nossa população. Então, vivemos também anos de governo neoliberal conhecido pelo período FHC. Quando ouvíamos falar das políticas públicas, achávamos até que elas poderiam chegar até o nosso povo, mas as políticas não chegavam. Esse território, por exemplo, existia um programa chamado Luz no Campo, que colocou em oito anos apenas energia para 600 famílias, priorizando principalmente a que podia pagar. E hoje nós já comemoramos mais de 21 mil famílias com luz para todos nesse território. Nós, enquanto sociedade civil organizada, sabemos dos limites pelos quais o governo passa. Mas queremos reconhecer aqui, senhora presidenta, a enorme diferença que o governo Lula e o governo Dilma fazem nessa região e em todo o país, se compararmos com os períodos que acabamos de descrever nessa série histórica. Inclusive com a ampliação dos espaços de controle social, que, como nunca antes na história desse país, foram tão legitimados. Hoje, vivemos um período de diálogo, democracia, participação social. Obras de infraestrutura são debatidas com a sociedade local. Programa Luz para Todos, só aqui na região já chega mais de 21 mil famílias contempladas na mais longíqua distância nas estradas vicinais. E ainda está previsto mais 13 mil ligações que a gente quer que a senhora assine amanhã. Sem deixar de falar, no programa Terra Legal, no Minha Casa Minha Vida, no asfaltamento da Terra Amazônica, Zé Geraldo, no programa Mais Médico, que chega até as comunidades indígenas, na expansão do ensino superior, da qual eu tive a oportunidade de agora ser sociólogo, criação de novas universidades, o Pronatec, e os 48 programas da agricultura familiar, dentre eles o Pronarpe. A estruturação e o reconhecimento da pedagogia da alternância são nove casas familiares rurais no território. O Plano de Desenvolvimento Regional, o PDRS-Xingu, senhora presidenta, que é um espaço plural, que, inclusive, lá dentro, às vezes, tem gente que é até nosso adversário, mas nós estamos lá juntos, planejando, não só os 500 mil reais, 500 milhões de reais, mas planejando e discutindo estratégia de desenvolvimento de sustentação de longo prazo para esse território. Desde 2011, as ações de condicionantes da hidrelétrica de Belo Monte também é um destaque, porque essa é a hidrelétrica que teve a maior quantidade de condicionantes. E aqui, eu conclamo aos diversos atores políticos presentes e não presentes, mas representados. Prefeituras, governo do Estado, governo federal e Norte Energia, que deem continuidade e maior agilidade na consolidação das ações de condicionantes dessa obra e aos demais compromissos firmados para esse território e que estará fornecendo energia e o desenvolvimento estratégico do nosso país. E é por isso mesmo que merece que os compromissos pactuados sejam cumpridos integralmente. Temos consciência, senhora presidenta, que existe uma crise internacional e que também atinge o nosso país. Mas sabemos também que as instâncias de poder, que poderiam estar contribuindo com o governo federal para que saíssemos da crise o mais rápido possível, ao contrário disso, instalarem um processo de conspiração liderado pelo Eduardo Cunha e também pelo vice-presidente da República. e que tem esse processo que arquitetou todo esse golpe, porque é golpe, sim, contra o vosso governo, contra a democracia, contra a sociedade. buscam tomar o poder e a força via um golpe, sim, pois eles sabem que pelo voto do povo não conseguiriam chegar ao poder jamais, como a vossa excelência o fez legitimamente pela segunda vez com 54 milhões de votos. Você é a Dilma Guerreira do povo brasileiro. Neste sentido, eu conclamo a toda a sociedade civil organizada aqui presente ou não, que mais do que nunca temos que nos unir e resistirmos, ressaltando que não abriremos mão das conquistas que já tivemos e não aceitaremos retrocesso nesse território. Eu quero concluir, senhora presidenta, lhe dizendo que estou muito emocionado de primeira vez falar e ter um contato físico com você, ali oferecendo o chocolate da Cacauê, que é uma cooperativa de agricultores familiares, que ela não pode comer porque tem eleger a chocolate, eu acho, mas só o cheiro já é bom e pode levar para o seu netinho, porque é gostoso e faz bem. E muitos trabalhadores aqui se alimentaram, Jacques Wagner, baiano de rocha, muitas vezes aqui desse chocolate da agricultura familiar que recebe apoio do plano de desenvolvimento regional do Xingu. No tempo que a Ana Júlia era governadora, ela iniciou um processo de agroindústria. Eu quero concluir, senhora presidenta, prestando aqui a nossa solidariedade enquanto sociedade civil organizada em defesa do seu governo que também é nosso. e certo de que se houver justiça nesse país, a Suprema Corte Maior fizer justiça nesse país, o seu governo continuará até o dia que o povo pediu, 2018. Lute junto conosco até os últimos momentos. Dilma Guerreira do povo brasileiro. Muito obrigado. Aplausos 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 Nesse instante, fará uso da palavra, o ministro de Minas e Energia, Marco Antônio Martins Almeida. Aplausos 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 com as comunidades e com os municípios, devem se alongar, Sra. Presidenta, até 2045. De maneira que os benefícios que já chegaram são importantes, mas muitos benefícios ainda estão por vir. É importante também destacar, Sra. Presidenta, que os investimentos aqui em Belo Monte vão propiciar, pelo aproveitamento dos recursos hídricos aqui, alguma coisa perto de R$ 224 milhões por ano de pagamento de royalties. Esse montante certamente contribuirá para melhorar a condição de vida e para manter os benefícios que aqui foram concedidos. Um outro ponto que eu acho que merece destaque em relação a essa obra é a geração de empregos. Ao total, 146 mil pessoas foram empregadas nessa obra. No pico, um pouco mais de 30. Hoje temos 12 mil pessoas trabalhando, melhorando a qualidade de vida, melhorando a qualidade da população e qualificando a mão de obra local. Isso é extremamente importante. Eu não só trouxe gente de fora, eu usei a população local. A obra foi feita com a população local, que, como disse o presidente Duílio também, foi bastante qualificada. Muito se falou do impacto ambiental dessa obra de Belo Monte. Afinal de contas, nós temos aqui uma área alagada da ordem de 500 quilômetros quadrados. Mas é preciso enfatizar que metade dessa área já era alagada normalmente nos períodos de cheia. E a revisão feita no projeto permitiu uma redução de 60% da área alagada sem uma redução tão significativa da capacidade instalada. E, por conta desse projeto, por conta dessa criatividade implementada, Belo Monte hoje é uma das usinas do Brasil e do mundo que tem a menor razão área alagada capacidade instalada. Para que tenham uma ideia, a usina de Belo Monte tem uma razão área alagada capacidade instalada correspondente a 10% da média brasileira de usinas hidrelétricas. Isso sendo a segunda maior hidrelétrica já feita no Brasil e a terceira maior hidrelétrica do mundo. Belo Monte deve trazer para o sistema elétrico brasileiro 4.750 megawatts médios de energia. Uma carga suficiente para atender 40% do consumo residencial de todo o país, com impactos ambientais proporcionalmente muito reduzidos. O Brasil, como todos sabem, precisa de energia para crescer. E o governo, principalmente o governo da presidenta Dilma, tem se preocupado em ampliar essa capacidade instalada, diversificando a nossa matriz energética e priorizando as fontes renováveis. Esta obra está absolutamente alinhada com os compromissos da presidenta assumidos na COP21 e com os compromissos esses que foram ratificados agora recentemente na Organização das Nações Unidas. Mas, ao mesmo tempo, nós buscamos também fontes que produzam menor impacto econômico para o consumidor brasileiro sem prejuízo da segurança energética, que também é uma das nossas prioridades. Convém ressaltar também que segurança energética é uma coisa que nós alcançamos. Os fatos observados nos últimos dois anos corroboram que o nosso sistema elétrico é robusto. E, ainda que fortemente baseado em hidrelétricas, é capaz e foi capaz de vencer períodos de hidrologia desfavorável sem impor qualquer racionamento à população brasileira. Eu quero destacar um pouco também as nossas usinas eólicas, que há alguns anos vêm sendo competitivas, extremamente competitivas, os nossos leilões. A geração eólica hoje responde por 6% da nossa capacidade instalada. E, até 2024, deverá elevar para 11%, com um acréscimo de 2 mil megawatts de capacidade instalada por ano. Essa condição de competitividade foi alcançada por meio de políticas públicas apropriadas e sem ônus para a sociedade brasileira. Nesse mesmo caminho, vem trilhando a geração solar e fotovoltaica e a geração distribuída. Esperamos que, nos próximos anos, o Brasil possa aproveitar de maneira expressiva essa riqueza que a natureza nos proporcionou. Sendo possível estimar hoje que, em 2024, teremos 4% da nossa matriz elétrica suprida por fotovoltaica e por geração distribuída. Isso corresponde a um acréscimo de 1.400 megawatts por ano, em média, daqui até 2024. As fontes renováveis continuam sendo a maior prioridade para a nossa matriz energética. E Belo Monte, como fonte renovável, vai contribuir substantivamente para isso. Ao encerrar, eu quero deixar algumas palavras de agradecimento e de reconhecimento a todos aqueles que contribuíram para a concretização desse desafio. Desafio de construir uma das maiores hidrelétricas do mundo que estamos hoje inaugurando. Parabenizo a Norte Energia e as empresas que participaram desse grande esforço. entregando ao país mais um marco da engenharia brasileira. E, por fim, parabenizo a nossa presidenta Dilma, que sempre acreditou nesse processo, que sempre acreditou nesse projeto e que participou ativamente para a sua viabilização, seja como ministra de Minas e Energia, seja como ministra-chefe da Casa Civil e agora como presidenta da República. Parabéns, presidenta. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos para subirem ao palco a senhora Raimunda dos Santos Lima, coordenadora do Movimento de Mulheres Altamira. O senhor Alisson Correia Dias e a senhora Cleonice do Nascimento, Lisboa, trabalhadores do consórcio construtor Belo Monte. O senhor Alisson Correia Dias Obrigado. Obrigado. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff que toca a tocar a sirene inaugural da usina hidrelétrica de Belo Monte. Neste momento, convidamos a presidenta Dilma Rousseff o ministro de Minas e Energia, Marco Antônio Martins Almeida e o presidente da Norte Energia, senhor Duílio Diniz de Figueiredo a descerrarem a placa alusiva ao início da operação comercial da usina hidrelétrica de Belo Monte. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da república. Eu queria começar cumprimentando aí os trabalhadores e as trabalhadoras e em nome dele, de todos eles e elas que estão aqui, eu queria saudar os milhares de trabalhadores brasileiros que aqui, junto com engenheiros, junto com técnicos, construíram Belo Monte. A eles o nosso grande cumprimento e o reconhecimento da força do trabalho dos homens e das mulheres do nosso país. Queria cumprimentar também o consórcio nessa oportunidade. Queridas e queridos companheiros, amigos, integrantes do setor elétrico, eu gostaria de cumprimentar aqui os ministros de Estado que me acompanham. O ministro Jacques Wagner, ministro baiano, tem muitos trabalhadores aqui da Bahia, a ministra Inês Magalhães e, finalmente, o nosso ministro das Minas e Energia, o Marco Antônio Martins Almeida, que fez para vocês há pouco uma explicação importante dessa usina e de toda a história dessa usina. Queria cumprimentar também o Duílio Figueiredo, que é presidente da Norte Energia, o senador Paulo Rocha, os deputados federais, o Beto Fário e o Zé Geraldo, os deputados estaduais, Ayrton Faleiro e Heraldo Pimenta, o senhor Hervandro Amaral, prefeito de Vitória do Xingu, o senhor Domingos Juvenil, prefeito de Altamira. Queria cumprimentar o Maurício Tomasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética. Cumprimentar também o Zé Carvalho Neto, que é presidente da Eletrobras. Cumprimentar aqui o João Batista Uchoa, presidente da Fundação Viver, Produzir e Preservar, que nos comoveu com o seu discurso. E, cumprimentando o João Batista, eu queria dar um abraço, dar um forte abraço a todos os representantes dos movimentos sociais, a todos os representantes da sociedade civil aqui presentes. Cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Enfim, cumprimentar aqui o povo dessa região do Brasil, o povo corajoso e trabalhador. Essa usina, ela é do tamanho desse povo, ela é grandiosa, é uma usina grandiosa. A melhor forma de descrever Belo Monte é essa palavra, é grandiosa. Ela é grandiosa como uma obra de engenharia. Ela causa um grande impacto. Eu estive aqui em 2014, quando ela estava sendo construída, e o impacto provocado nas pessoas que assistiram depois às cenas de Belo Monte foi muito grande. Nós recebemos uma série de mensagens falando do tamanho da grandiosidade dessa obra. O que mostra que o povo brasileiro, o povo aqui dessa região, é capaz de construir uma obra desse porte. Além disso, ela é grandiosa para o país, para todo o país, porque ela garante uma coisa importantíssima, que a gente só dá valor quando falta, que é a energia elétrica. Todo mundo acha que a energia elétrica está ali, que é garantida, que a gente não precisa de se preocupar. Mas vocês aqui sabem o tanto de trabalho que vocês investiram para construir essa usina. Ela nos dá, então, segurança. Ela dá segurança para o Brasil. Ela também, ela é grandiosa porque o Brasil tem uma característica que o distingue de todos os países do mundo. O fato que a sua geração de energia elétrica é feita principalmente por fontes sustentáveis, fontes muito menos poluentes que aquelas usadas nos países desenvolvidos. Hidrelétrica, eólica, biomassa, energia solar, tudo isso faz do Brasil um país que mostrou na conferência, na cúpula do clima, a COP21 mostrou a importância de projetos como esse realizado aqui. Nós sabemos que essa usina foi objeto de controvérsias. Ela foi objeto de controvérsias muito mais pelo desconhecimento do que pelo fato dela ser uma usina com problemas. As pessoas desconheciam o que era Belo Monte. E vejam vocês o que aconteceu. Com Belo Monte, nós evitamos de poluir não só aqui a região, não só o Pará, não só a região norte. Nós evitamos de poluir todo o Brasil, porque ela é uma das mais importantes hidrelétricas do nosso país. Nós sabemos e queremos que a partir de hoje essa usina se transforme numa segurança para o nosso país. eu estava vendo que só essa primeira unidade, só ela é capaz, produz energia suficiente para abastecer, por exemplo, a capital de Pernambuco, o Recife. Imaginem vocês quando todas as 24 unidades estiverem operacionais. Elas serão uma segurança para o nosso país, uma segurança para garantir o crescimento do país, para garantir que haja energia disponível. Eu não sei se você sabe, mas os anos, principalmente, os três últimos anos foram anos difíceis para o setor elétrico. O ano de 2015, por exemplo, teve um dos menores, das menores, aliás, dizendo, precipitações de chuva, porque a hidrelétrica depende de chuva. E mesmo com tudo isso, mesmo tendo um dos piores, o que no jargão do setor elétrico se chama regime hidrológico, mas traduzindo por português, quer dizer, choveu pouco, mesmo assim, o país não teve nenhum apagão. Os jornais viviam dizendo, ah, o governo tem de fazer racionamento, ah, não vai ter luz no Brasil, vai faltar luz. Sabe por que não faltou energia elétrica? No ano, num dos piores anos de toda a série histórica, desde o dia que nós começamos a medir, até esse ano de 2016, um dos piores anos foi 2015. E sabe por que nós não tivemos, em 2015, o mesmo racionamento que ocorreu em 2001? Porque vocês existem e fizeram essa usina. E como essa usina, várias outras. Porque vocês construíram linhas de transmissão. É por isso. E aí, nós temos uma situação que eu quero falar. É chato ficar aqui falando em número, mas eu vou falar em número para a gente poder ter uma ideia do que eu quero falar. Nós, hoje, podemos comemorar a segurança. A segurança que não vai faltar luz. E eu espero também que uma certa hora, agora ele está funcionando. porque é assim a vida. Você garante ali mais de 600 megawatts e tem hora que um aparelho não funciona porque ainda todas as conexões não estão feitas. Eu dou esse exemplo não para ser chata, mas por causa do seguinte. Daqui é necessário uma porção de fios, rede de transmissão, rede de distribuição para levar energia para todo o Brasil. Porque nós temos um sistema único produzido pela inteligência brasileira. A inteligência brasileira foi capaz de construir um sistema elétrico inteiro que vai lá do sul do Brasil até o norte, do leste ao oeste. Bom, mas isso não nasce do céu. É preciso decisão política para fazer isso. E nós tivemos decisão política de investir. Então, de 2011, vou falar do meu período. Se eu falasse também do período Lula, seria maior. mas vou falar do meu. Até agora, de 2011 até agora, nós colocamos quase 30 mil megawatts no sistema. Até agora, com cinco anos e cinco meses. Não é isso que eu estou no governo? Cinco anos e cinco meses. Além disso, nesse mesmo período, desses fios que são responsáveis para fazer funcionar o nosso ventilador, que agora está funcionando, nós colocamos quase, aliás, um pouco mais de 28 mil quilômetros. se eu falar isso para vocês, não adianta nada, porque vocês não vão conseguir comparar. Então, eu vou dar um período para vocês compararem. Vou dar o período do governo Fernando Henrique Cardoso. Oito anos, oito anos. Se nós fizemos quase 30 mil megawatts, ou seja, 29 mil e 987, faltando, portanto, 13 megawatts para dar 30 mil, isso em cinco anos e cinco meses. Eles, em oito anos, fizeram só 21 mil, 418. Por isso teve racionamento. E fizeram só 10 mil quilômetros, quase 11, de 11 mil quilômetros de linha de transmissão. Nós não. Nós fizemos 28 mil e poucos quilômetros. É por isso que, mesmo num momento muito duro, nós não tivemos nenhum problema e fomos capazes de não ter racionamento aqui no Brasil. Além disso, eu quero dizer que esse empreendimento, Belo Monte, me orgulha muito pelo que ele produziu de ganhos sociais e ambientais, que foram amplamente descritos aqui. Eu queria dizer para vocês algumas coisas que nós fizemos aqui na região. Por quê? Porque a usina de Belo Monte não é um projeto isolado, é um projeto de desenvolvimento para o Brasil e para aqui, para a região norte do país, que tradicionalmente não era uma região que as pessoas, as pessoas que antes governavam o Brasil davam atenção. Nós não. Tanto no governo do presidente Lula como no meu, nós demos importância, grande importância, ao norte e ao nordeste. O Jacques Wagner foi governador da Bahia e sabe a importância que nós demos ao nordeste. E quero dizer aqui para vocês que também demos destaque ao norte. E a usina Belo Monte é um exemplo disso. aqui no oeste do Pará, essa usina vai garantir energia para o país. Nós conseguimos avançar com luz para todos. Em toda essa região, eu não estou falando só nessa aqui, mas estou falando em toda a região do Pará, nós chegamos a 78 mil domicílios com luz para todos. São 390 mil pessoas que tiveram acesso à energia elétrica. Além disso, eu tenho muito orgulho de algo que eu acho que é o que faz a diferença. Educação. Educação, nós sabemos que faz a diferença. As pessoas terem acesso à educação. Pois bem, no governo Lula, nós implantamos a Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Em meu governo, nós implantamos seis novos campos desta universidade. E criamos a Universidade do Sul e do Sudeste do Pará com quatro novos campos. E quero dizer para vocês que aqui na região nós instalamos quatro escolas técnicas do Instituto Federal de Educação. E também, aqui, foi um dos municípios, aliás, dos vários municípios que no Brasil receberam médicos dos mais médicos, principalmente nos departamentos de saúde indígena. Eu quero e eu falo esses números porque eu acho importante destacar que com o Belo Monte nós não levamos só a energia para o resto do Brasil. Nós criamos aqui uma riqueza única que é tornar disponível, colocar à disposição das empresas que quiserem vir aqui colocar o seu negócio, participar desse Estado que tem grandes reservas minerais, grande potencial agrícola, podem vir aqui porque não vai faltar energia. E quero dizer a vocês que eu sinto que eu cito tudo isso para dizer o que me move, o que faz com que eu queira lutar para garantir o meu mandato. O que me faz lutar para garantir o meu mandato é que eu sei que em que pese as dificuldades que o país está enfrentando, nós construímos um patrimônio nesse país, patrimônio que vai dar todas as condições para que nós voltemos a crescer e a criar empregos e a garantir oportunidades para todos os brasileiros. Nós não podemos voltar atrás, não podemos voltar atrás quando se trata da democracia. Conquistamos a democracia com muita luta, muitas pessoas morreram, algumas foram torturadas, outras presas, outras exiladas, mas nós conquistamos a democracia. Não é possível julgar esta conquista fora, não é possível ter uma relação com essa questão da democracia como se fosse uma questão meramente formal que num determinado dia a gente vai lá e dá um voto e esse voto não tem importância. pelo contrário, é esse voto dado direta e secretamente na urna pelo povo brasileiro que faz com que quem sentar na minha cadeira tem de prestar conta para vocês, tem de fazer o que o povo pede, o programa, não um programa que sai da cabeça de um grupo que diz estão gastando muito com os pobres, não pode gastar o que estão gastando com o Bolsa Família. Abaixa a rede de povo, o povo não é bom, abaixa a rede de povo, o povo não é bom, abaixa a rede de povo, o povo não é bom, abaixa a rede de povo, o povo não é bom. Quando a gente vai às urnas, a gente se submete ao juízo popular, nós nos submetemos ao grande juiz, quem é o grande juiz nesse país, o grande juiz desse país é o povo brasileiro. Então, se eu chegar para vocês e dizer, olha, meu programa é o seguinte, meu programa é o seguinte, eu vou reduzir, reduzir o Bolsa Família, vou focar o Bolsa Família em só 5% da população pobre, 5% da população do Brasil pobre, nós vamos supor que é 5% do país, perfeitamente, dá 10 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas hoje recebem o Bolsa Família? 47 milhões de pessoas. Então, como é que vão fazer? Se falasse isso para vocês, vocês votariam em quem quer diminuir de 10, de 10, aliás, de 47 para 10, querem julgar para escanteio, 36 milhões de brasileiros, não votariam, não. Daí, por quê? Daí, porque eu quero dizer para vocês, duas coisas eu quero dizer para vocês. primeira coisa, o processo meu, do meu afastamento de impeachment, ele é um processo que é um processo golpista. Eu, só um pouquinho, eu gostaria que vocês me deixassem só um tempinho para me explicar, depois a gente grita bastante, é golpe, é golpe. Qual é o problema? O impeachment, vocês vão escutar isso várias vezes, está previsto na Constituição, só que tem que a Constituição tem outro artigo, logo em seguida, que diz o seguinte, para ter impeachment, tem de ter crime de responsabilidade. Quando que o impeachment é golpe? Quando não tem crime de responsabilidade? Por quê? Por quê? Eu não tenho conta no exterior. Não, nunca usei dinheiro público para o meu, a minha, ou a minha fortuna, o meu prazer ou a minha, o meu conforto? Nunca. E não tem como me acusar porque já me investigaram de tudo quanto é jeito. Não tem. Jamais tive acusação de desvio de dinheiro público. Do que eles me acusam? Eles me acusam de... Eles dizem o seguinte, quando um governo está no ato de governar, ele tem o orçamento, o orçamento. O orçamento está lá, você pode gastar tanto em educação, tanto em saúde, etc., etc. Nós, nós, num determinado momento, fizemos seis decretos de suplementação. Para nós, não. Quem pediu esse decreto de suplementação? Um deles foi pedido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que dizia o seguinte, olha, eu fiz concurso, arrecadei mais em taxas, gostaria de usar esse dinheiro excedente em mais concursos. Um. Dois, Ministério da Educação, hospitais, hospitais federais. O Ministério da Educação disse, nós arrecadamos mais com doações, mais pessoas físicas deram doações e algumas entidades sem fins nucleativos. Queremos gastar esse dinheiro da doação fazendo mais obras nos hospitais. Dois. Eu não vou ficar aqui dizendo os outros, mas vou dar um outro número para vocês compararem. No ano de 2015, então, o problema comigo é precisamente seis decretos. No ano de 2001, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele fez 101 decretos, iguaizinhos aos meus. Para ele, não é crime. Para mim, tem gente da oposição acusando que é crime. Então, esse, essa, o processo contra mim não diz respeito ao fato de eu ter pego o dinheiro e usado para mim. Diz respeito às contas que o governo faz entre os ministérios e, pior, entre os poderes. Porque dar dinheiro para o judiciário não pode ser crime. Além disso, além disso, o que que está em questão? Está em questão que não tem base para esse processo de impeachment. Por isso é que ele é golpe. Ele é golpe porque ele, a Constituição prevê, olha, pode fazer impeachment sim, só se tiver golpe. Não, golpe não, só se tiver crime de responsabilidade. Não tendo, é golpe. É golpe e é golpe. Vai ter golpe, vai ter luta! Não! 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 Então, vamos continuar pensando? Vamos. É o seguinte, veja bem, se não há crime, se é golpe, o que que é que eles querem mesmo? Eles não têm votos para chegar para a população brasileira e pedir para a população brasileira engolir as políticas que eles querem. Então, estão fazendo uma eleição indireta na qual o povo não participa. É isso que está sendo feito no Brasil. Sobre a capa de um impeachment, estão fazendo uma eleição indireta ou estão fazendo uma eleição indireta travestida de impeachment. Na verdade, a base desse impeachment, o início dele, o início dele foi uma chantagem, uma chantagem do senhor Eduardo Cunha, que pediu para o governo votos para impedir. Por que que ele queria esses votos? Ele queria impedir seu próprio julgamento na comissão de ética na Câmara. Nós não demos os votos. e ele entrou com o pedido de impeachment. Aí, aí o que que acontece quando ele entra com o pedido de impeachment? Esse impeachment é um claro desvio de poder, porque ele usa seu cargo para se vingar de nós. Se vingar de nós, porque nós não nos curvamos as chantagem dele. Aí, o que que eu digo para vocês? Hoje, antes de eu sair lá de Brasília, eu soube que o Supremo Tribunal Federal tinha afastado o senhor Eduardo Cunha alegando que ele estava usando o seu cargo para para fazer pressões, contra-pressões, chantagem, etc. Eu, a única coisa que eu lamento, mas eu falo antes tarde do que nunca, é que, infelizmente, ele conseguiu, e vocês assistiram, o Zé Geraldo, vocês assistiram, o Beto Fari, tantos outros votando contra, mas vocês assistiram também ele presidindo na cara de pau o processo na Câmara, o lamentável processo na Câmara. Para concluir, eu quero dizer vocês, para concluir, eu quero dizer para vocês, eu tenho imenso orgulho das escolhas que eu fiz. Uma delas que eu quero destacar mais uma vez é a construção de Belo Monte como um legado para a população brasileira, como um legado para o povo aqui dessa região do Pará, o povo aqui de Altamira, o povo aqui de Xingu, enfim, o povo de toda essa região, mesmo que não seja dos municípios diretamente impactados por Belo Monte. Toda essa população vai ser beneficiada, direta e indiretamente. Eu, então, quero dizer que eu tenho orgulho das escolhas que eu fiz. Eu escolhi e investi no desenvolvimento de todas as regiões do país, dando ênfase àquelas que mais precisam, o Norte e o Nordeste. Escolhi priorizar os interesses do nosso povo, do povo mais pobre, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Fies, ProUni, Pronatec, que aqui teve grande aceitação. Escolhas, para mim, que são condições essenciais para que o nosso país cresça, se desenvolva, gere emprego, oportunidade. e, sobretudo, escolhas baseadas em algo muito importante, que é o direito do povo brasileiro escolher seus rumos. Há o direito à democracia, porque só a democracia respeita a vontade do povo. se o povo não pode votar, como ele não apoiará aqueles que são contra ele. Então, qualquer processo que tenta dar um golpe para garantir que os 100 votos cheguem à presidência, nós devemos repudiar. Por isso, temos de afirmar de alto e bom som, a democracia é o lado certo da história. Não haverá perdão da história para os golpistas. Um abraço a vocês. Autoridades, senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Você assistiu a cerimônia que oficializa o início da operação comercial da usina hidrelétrica de Belo Monte em Vitória do Xingu, no Pará. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento. A usina de Belo Monte começa a geração comercial de energia elétrica com a entrada em operação da primeira máquina. A usina está localizada no Rio Xingu, no município de Vitória do Xingu. A turbina tem potência instalada de mais de 611 megawatts e a energia já está disponível para o sistema interligado nacional. A primeira turbina a gerar energia comercialmente no sítio Belo Monte está instalada na casa de força principal do empreendimento, onde estão também em fase de montagem outras 17 unidades geradoras que serão concluídas e acionadas até 2019. Belo Monte terá capacidade instalada de mais de 11 mil megawatts atendendo 60 milhões de pessoas em 17 estados do país. A obra faz parte do programa de aceleração do crescimento do PAC. Durante discurso na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff disse que a obra de Belo Monte é grandiosa para o país e dá segurança energética ao Brasil. Dilma destacou que a geração de energia no Brasil é limpa e sustentável. Belo Monte será, segundo a presidenta, uma segurança para o país e para a produção de energia. Dilma destacou que não faltou energia elétrica e que não houve racionamento em 2015 como houve em 2001. O Brasil pode comemorar, segundo Dilma, a segurança de que não vai faltar luz. De 2011 até agora, foram colocados no sistema de energia quase 30 mil megawatts e 28 mil quilômetros de linhas de transmissão. Sobre o processo de impedimento que enfrenta, Dilma Rousseff afirmou que o país conquistou a democracia com muita luta e disse que vai continuar lutando para evitar o retrocesso dos programas sociais garantidos à população. O processo de impedimento é golpista, segundo a presidenta, porque não foi cometido o crime de responsabilidade. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.